Eu vou postar uma foto do Gabriel no meu Instagram E eu vou postar uma foto do Vinicius no meu Instagram 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7 Fala galera do nosso canal, eu sou o Gabriel Escribem Eu sou o Vinicius Escribem E sempre vindo ao canal dos irmãos Escribem Começando mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo de sexta-feira e hoje o que que vamos fazer Hoje é dia de trollagem aqui no canal E o seguinte, a trollagem é com vocês O que que vamos fazer? Ó, não sei se vocês perceberam, mas eu e o Gabriel somos muito parecidos É, somos muito parecidos Ora, ora, nunca percebi isso Mas a pergunta é Vocês aí de casa sabem quem é quem? Essa é a pergunta que a gente sempre faz Pô, será que eles sabem diferenciar a gente, não sei o que Então, decidimos fazer uma trollagem com vocês Estamos abrindo agora aqui o nosso Instagram E hoje vamos fazer o que? Eu vou postar uma foto do Gabriel no meu Instagram E eu vou postar uma foto do Vinicius no meu Instagram E vamos ver quais são os comentários E se a galera vai identificar Vai saber, vai falar Caraca, peraí, tem alguma coisa errada aí Dá aquele bug na cabeça Peraí Vamos ver se a galera, como é? Se a galera botar assim, tipo Lindo Um comentário Normal Normal? A gente vai achar que a pessoa não soube quem é quem Mas, pode ter comentários que a gente vai falar Baia Esse aí Essa pessoa sacou Então vamos saber a porcentagem das pessoas que Conhece a gente ou não Então olha, se inscreve no canal Deixa o like aí embaixo Aproveita essa trollagem Se você gostou desse tema de vídeo E quer que a gente faça com outras pessoas Com nossos amigos Com nossos pais Ou que a gente chame outros gêmeos pra fazer isso Que é importante fazer Uma boa Tem vários amigos gêmeos que podem fazer isso também Então deixa aí nos comentários Se você gostou desse tema Isso aí, é o seguinte Vamos postar agora a foto Agora E vamos ficar de olho nos comentários E ó Faz maratona e mãos inscribem Eu tenho vídeo toda quarta e sexta pra vocês Às duas horas aqui no YouTube Então ativa o sininho É muito importante Ativar o sininho pra você não perder um vídeo nosso E é esse E agora é o seguinte Gabriel, qual foto você é que eu poste no meu Instagram? Vamos lá Deixa eu pensar Pensa aí uma foto que você fala assim Pô, essa aí é boa Eu vim aqui na galeria e já vou te mandar E uma que a gente também não fique tão diferente É diferente Eu acho que tem que ser uma foto Tipo, mais de rosto Mais de rosto Cara, a gente podia tirar agora Tira agora Chega assim, tira E tá ligado Dá uma ajeitadinha assim no cabelo Deixa eu ver, vamos ver Ah, mas eu acho que assim vai ficar muito na cara Sério? Vai ficar muito na cara assim Eu acho Que vai não ficar tão na cara assim Porque o seu cabelo é muito mais pronto que o meu Tu acho que tem que ser assim Se a gente tirar uma foto agora Eu acho que tipo assim A gente fez a lição de fotos Só que o problema é a roupa Vão sacar na roupa Vão sacar na roupa Esse é o problema Vamos tirar agora então Vamos tirar agora Vamos tirar agora a foto que a gente vai postar Vambora, deixa eu tirar aqui Vamos lá, vou tirar aqui Vamos ver, vamos ver se vai ficar boa Também tem essa foto Tira com o mesmo efeito do Insta Efeito do Insta ou vai tirar assim e vai postar? Então, assim ó Aqui, aqui ó Tirei, mostrei Deixa o cabelo pra baixo Tenta deixar o cabelo igual o meu Pra ficar realmente, tipo, muito igual Eu lembro que não pode parecer o brinco Eu tô meio virando Caraca, pode crer Não pode parecer o brinco não Pode parecer o brinco Não pode Então eu tenho que meio que Pra não aparecer que tá sem brinco Vou fazer assim, ó Aparecer a orelha Sua orelha fica lá do esquerdo, né? Aham Então eu vou dar uma viradinha assim Só pra não aparecer a orelha Acho que tirar uma foto agora É uma péssima ideia É mesmo É, não achei uma boa ideia Não achei uma boa ideia Vamos achar uma Não tão ficando boa Vamos achar uma foto aqui boa Vamos, vamos procurar agora Bora Tira a foto agora? Tira a foto agora Então vamos ver, vamos ver Deixa eu pegar a melhor luz aqui É aqui, acho que essa ficou boa, hein? Boa Só tirar Qual efeito você tá usando? Caraca, eu tô queimado Olha isso, como é que tá? Não, lógico Bota o efeito errado Bota aí Ah, esse? Aqui Achei Boa Essa Pode ser Vou salvar e dar uma editada Boa também Então, ó Já achamos a foto que a gente vai postar Vai tá aparecendo na tela pra vocês Vou só dar uma editada aqui Vou postar no Insta Boa, boa Me mandei que eu vou te mandar agora Te mandei aqui Muito bem Escolhemos as fotos E vamos ver Se a galera vai cair Eu acho que vai Não sei Eu acho que não vai Acho que a galera vai saber de primeira De primeira Acho que a gente vai postar A galera já vai saber já Vamos postar aqui então Vou botar a legenda Vamos botar só um coração preto É, botar as legendas Eu também botei dois coração pretos Troca Botar um coração branco Boa, boa Bota um só coração preto no seu Boa E... Marcar ninguém Marcar ninguém Quando você postar Rio de Janeiro Localização Vamos lá Localização Rio de Janeiro Rio de Janeiro Marcação Eu acho que a gente podia botar Alguma legenda Pra galera comentar Tipo Não deixar óbvio que é Mas pô E aí Que que vocês fizeram hoje Pode ser Boa Uma parada assim Tá ligado E aí Boa semana para tu Como é que está a semana de vocês Não Pode ser tipo assim Deixa aí embaixo Temas para vídeo Ah boa também E a galera vai mandar tema Não vai saber quem é quem Não Eu vou botar assim E aí Como está a semana de vocês Tá boa E aí Como está A semana De vocês Deixa aí Nos Comentários Vídeos Isso É como Já quero ver A galera Comentando Já quero ver a galera Comentando Passei 10 segundos atrás Vou como Já tem Alguns likes Já vou Botar Nos meus stories Eu vou botar foto nova Foto nova Será que a galera vai sacar Não sei mano Foto nova Se der certo também Essa trollagem Galera Vai dar Vai dar muito certo Vai dar muito certo Vamos ver Vamos ver Vou botar aqui Curte E Comenta Vou botar assim Foto nova Curte e comenta Tem um comentário já Lindo demais Essa aqui não sabe quem é quem Essa aí não sabe quem é quem Vamos ver E vamos ver Em qual foto também A galera vai mais comentar Tipo Perceber o erro Boa Vamos lá Já postei aqui Vou ver os comentários agora Postei tem um minuto Tem um minuto aqui também Por enquanto tem Seis comentários Vamos ver Tem que ir Tem que atualizando Para a galera ver os comentários Muito bem Vamos lá Agora vamos ver os comentários Seguinte Deixamos aqui a foto Por dez minutinhos Ver o que que ia rolar de comentário Já tem dez minutos já a foto Que a gente deu uma esperada Vamos lá Um dos primeiros comentários é Fã clube mandando coração Essa aqui não sabe quem é quem Essa aqui não sabe Quando o fã clube começou a comentar Eu falei Caraca O fã clube sabe muito Falei Agora acabou O fã clube sabe Já era Mas sabe Alguns A maioria sabe Quem é quem Aqui ó Uma comentar assim Em caps lock grandão Vinicius Não me engana Não me engana não Outra assim Agora que eu notei Vocês trocaram de instagram Não me engana não Tem aqui ó Caramba Mas aí Que é uma galera Que cai Beijo Deixa aí embaixo Tem mais para vídeo Aí galera Trola seu irmão Faz uma coisa Para o Gabriel Tem uma Tem várias aqui Que são tipo Falando sobre a semana Eu pergunto E a legenda foi Como é que está a semana De vocês E a galera que não sabe Está botando Minha semana está péss Minha semana está ótima Minha semana está maravilhosa E tá Tem aqui Que é Ué É o Vinicius O outro é Esse não é o Vinicius Posta foto do Vinicius No seu feed Três pontos de interrogação Ah pronto Vocês trocaram de feed agora Foi Gabriel postando foto do Vinicius Vinicius postando foto do Gabriel Tem gente que sabe Mas tem gente que não sabe Cara Você percebe O fã clube voltou Trocaram de insta Cara Desde que a gente Começou a criar um instagram A galera falou Cara Por que você não recicla uma foto Posta uma foto É A maior galera Fala isso pra gente Posta uma foto Deve no seu instagram Fica nessa Bom Hoje fizemos isso Dá resultado Vamos ver Vamos ver Agora vamos ver Quem curtiu e não comentou E tá Ciente que Eu postei uma foto minha Vamos ver O Gustavo comentou O Gustavo comentou O Vitor Giba Nosso amigo Não sabe quem é quem Pelo que é Quem não comentou nada E viu a foto e curtiu É A maior galera A maioria dos amigos Nosso também passaram Despercebido Mas tipo Comentário aqui Vinicius invadindo Gabriel invadindo Direto né É E essa galera do instagram Só vai saber agora Não tá entendendo nada Galera não deve tá A gente postou essa foto Na quarta-feira Cês tão vendo o vídeo Na sexta Não é o Vinicius Outra é Ué ué Não é o Gabriel Mas aqui tem uns que não sabem Perfeito Bonito Gato Esses daí Tudo acho que sou eu A outra botou assim Vini né O Gustavo O Gustavo botou É o Vinicius Tipo É o Vinicius Gastando Quarta De ser mirando a cabeça Eu quero saber Se Alguma crush sua Comentar Na sua foto Com a minha foto Isso que eu quero ver Como é secreto Imagina Imagina Lindo Tem uma crush minha aqui Que curtiu A foto Não sou eu na foto Não sabe quem é quem Mas não sou eu Depois a gente manda mensagem É pra ela aí Ai ele vai ficar curtindo Foto do meu irmão Vai ficar curtindo Foto do meu irmão Vamos ver mais comentário Ela nunca Acho que nem sigo ela Ai o Holanda Acabou de twittar assim Gatinho Ai nem sabe O Holanda Você não sabe Que é quem Ai ele fala Fica todos os vídeos do canal Quero ver se ele tá vendo esse É muito bom Vamos ver mais Vamos ver mais Aqui tem uma galera Trocaram de vida Só pode KKKKK Gabriel você não me engana não Menino Acho que a maioria sabe Um ou outro que não Passou de perceber E eu acho que a galera Que sabe E comentou Como se não soubesse Só pra Só pra falar Só pra entrar na brincadeira Pode ser Gabriel invadindo Gabriel KKKKK Não me engana Ai mano Mas esse aqui não Vinicius Hein Ah O Holanda Ai O Holanda sacou Viu de primeira Falou Ué O que tá acontecendo É porque passa batido assim Já olha e já comenta É Aí depois vai analisar A foto Pra falar Ué Então ó Esse foi o vídeo de hoje Conseguimos Nossa Conseguimos Conseguimos Cinco ou cinquenta Vamos deixar assim Mas eu acho que a galera Sabe Não caiu Eu acho que a galera Não caiu É eu acho que a galera Sabe mesmo Sabe Quem é quem Eu acho que vocês Sabe quem é quem Não tem como troar vocês Eu acho que se a gente Fizesse esse vídeo Há quatro anos atrás A galera não saberia Mas hoje em dia eu acho Que a galera sabe Eu acho que hoje em dia A galera sabe Então parabéns pra vocês Uma salão de palmas Se você ainda Não segue a gente No Instagram Segue aqui embaixo O que as vezes Pode aparecer uma foto Do Gabriel no meu Instagram Quem sabe Então segue a gente lá Não esquece E Vinícius escreveu Gabriel escreveu no Instagram E galera A coleção da Fio Over Tá acabando Então primeiro em dia Descrição Tem o site Da nossa marca de roupa É só você ir lá Garante o seu Tem blusa long Tem camisa normal Tem cropped Tem moletom E mês que vem Lança a nova coleção Tá bonito hein Tá linda Tá linda demais Mês que vem também A nossa terceira coleção E a nossa segunda música Se você ainda não viu O making of Da gente indo no estúdio gravar O vídeo de quarta-feira agora É só você ver embaixo É o vídeo aqui de baixo É o making of Da gente indo no estúdio Indo colocar a voz na música Vamos acompanhando os bastidores Da próxima música E lança agora em agosto Então fica ligadinho Com o clipe O clipe vai ficar lindo Com uma garota Vocês gostam bastante Que já apareceu várias vezes Aqui no canal Muitas vezes aqui no canal Quem vocês acham Que é a garota Do clipe Deixa aqui embaixo Nos comentários A gente vai estar olhando tudo Vai ficar dando coração Comenta bastante nesse vídeo Eu quero ver muito comentário Nesse vídeo Me fala o que você está achando Do canal Os temas que vocês querem Para o vídeo E ó Vamos deixar uma meta de like Se esse vídeo tiver Vamos ver Lá vem Lá vem Se esse vídeo tiver Essa meta que eu vou falar De like agora A gente vai fazer Essa trollagem Com os meus pais E vamos ver Se eles vão saber Quem é quem Boa Boa Se tiver 4 mil likes 4 mil likes 4 mil likes É só 4 mil 4 mil Pô Pouco Pouco Se tiver 4 mil likes A gente vai fazer Com meus pais E com nossos amigos E ver a reação deles Então é o seguinte Se você não está conseguindo Dar like Porque você não tem conta no YouTube Crie uma conta no YouTube Já segue a gente aqui E aí Se inscreve no canal Vamos chegar logo a 700 mil 700 mil 700 mil já Caraca Então beijão Tamo junto E aí Agora é agosto A gente faz 3 anos de canal Agora é agosto 8 de agosto 8 ou 18 8 Não sei Não lembro Deixa aí Deixa aí A resposta aí de som A gente vai mandar pra edição Deixa aí Então beijo Até a quarta que vem Com mais um vídeo inédito Dos irmãos inscritos Tamo junto Valeu Falou Fui